Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, como é bom chegar até a sua casa com o nosso Deus Proverá. Sempre em boa companhia aqui, Padre Bruno Costa com a gente. Tudo bem, Padre? Sua benção. Deus te abençoe, minha irmã Paula. Deus abençoe você, família Canção Nova, nesse horário especial. Sempre as quartas-feiras antes da missa, do Clube da Evangelização e toda quinta-feira, a uma hora da tarde. Inclusive, eu vi esses dias o Deus Proverá em outro horário. Ah, é? Acharam um horário para nós? Eu não vi uma reprisa e eu não sei o que aconteceu. Fiquei feliz. Parabéns para a equipe. Obrigada. Mas seja muito bem-vindo ao Deus Proverá, desse dia tão especial de estar com você. É legal o senhor partilhar isso, porque a programação da Canção Nova, nós, pelo menos no final de semana especialmente, ela é um pouco flexível por causa dos eventos, dos grandes eventos, das maiores audiências também da Canção Nova. Esse final de semana a gente teve um encontro de mães. Uma maravilha. Foi tão lindo. Um beijo para as mães de todo o Brasil. Mães que oram pelos filhos. E aí, quando passa um minutinho, sobra um minutinho, encaixa e encaixaram a Deus Proverá. Olha que legal. Mas aí está a graça da nossa flexibilidade de sermos 100% evangelização. Nós não nos preocupamos jamais com propagandas comerciais. Nós temos uma TV para quê? Para levar o nome de Jesus. Então, naquilo que nós tivemos a oportunidade, algum espaço que é concedido, colocamos uma reprise de um programa, uma palestra, uma pregação. Para quê? Para levar o nome do Senhor. Porque nós estamos aqui para isso. Eu, Padre Bruna, Paula Guimarães, a Canção Nova, nós não estamos aqui para aumentar nossas redes sociais, o nosso Facebook, o nosso Instagram. Eu não estou aqui para isso. Nós precisamos chegar e nós precisamos fazer crescer. Mas estamos aqui, sabe para quê? Para anunciar o Cristo vivo e ressuscitado. Essa é a missão da Canção Nova. É isso que o nosso pai fundador colocou no nosso coração, né, Paula? Achei lindo agora o que o senhor falou. É tudo isso mesmo. Essa é a missão da Canção Nova. E a missão aqui do Deus Proverá é colocar você que está acompanhando a nossa programação a par do que está acontecendo nos bastidores da Canção Nova, essa instituição católica, né, que muito mais do que um canal de televisão, ela tem uma grande área social, também vários trabalhos acontecendo. E é muito legal. Eu gosto muito do Deus Proverá porque ele vai mostrando cantinhos que talvez quem venha nos visitar não conhece, não consegue, não dá tempo, né, nos finais de semana ou durante a semana vem aqui na missa, no santuário, não dá tempo de ver tudo. A gente mostra os pedacinhos aqui, né, e aí a gente vai vivendo essa beleza da partilha da família, porque o programa Deus Proverá é isso, são os bastidores da família Canção Nova. Aqui nós falamos de contas, de pagamentos, de dificuldades, falamos, mas também falamos de investimento, de salvação de almas, o que nós estamos fazendo e eu tenho falado muito isso, Paula, inclusive ontem na missa eu alertei ao povo de Deus e uma senhora me parou nesse acampamento as mães que oram pelos filhos e disse Padre, eu estou preocupado mês a mês, eu quero tanto chegar aos 100%, será que não era hora de parar de fazer algumas coisas e pagar todas as contas para começar? Ela querendo achar uma... E eu achei super legal. Eu disse, Amado, olha, primeiramente gratidão pela sua preocupação, gratidão por ser família, Canção Nova, mas deixa eu te falar alguma coisa. Na Canção Nova, nós há 40 anos vivemos assim, o Padre Jonas, o Eto, a Luzia, que são os nossos visionários, que são os nossos cofundadores, sempre se lançaram na evangelização. Se a gente for esperar para pagar todas as contas, para começar as obras e as coisas novas, nós nunca vamos conseguir. Não teríamos nada do que a gente... Claro que jamais nós estamos fazendo alguma coisa imprudentemente. Não existe imprudência. Existe ousadia no Espírito e necessidade de evangelização. Isso que o Padre falou, ousadia, é quando vai dar um passo maior, por exemplo, como nós entramos na capital de São Paulo, no canal 59.1. Um grande desafio. É um grande desafio, que era um sonho do Monsenhor Jonas. Eu me lembro, faz 20 anos que eu cheguei aqui, e eu sempre ouvi o Monsenhor dizendo que aonde tem uma agência de correio, nós precisamos levar o sinal da evangelização. E quando nós escutamos, né, Padre, das pessoas que vêm até nós, nós ficamos assim mais de três horas, né, abraçando o pessoal aqui nesse evento das mães. Cada um vem com o seu testemunho, e ela vai contando para a gente o que a Canção Nova tem feito na sua vida, é o que nos faz ficar, é o que nos faz acreditar, impulsionar. E agora a gente vai mostrar para vocês um pouquinho desses bastidores do que você ajuda como Canção Nova. Você é Canção Nova? Você é sócio? Olha só aonde vai a sua ajuda. Vamos conhecer. O Instituto Canção Nova foi fundado no dia 6 de fevereiro de 2001. Iniciou suas atividades com 78 alunos no Ensino Fundamental, primeira a quarta série no período da tarde. Nos anos seguintes, foi aumentando séries e horários de atendimento. Hoje é composto pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, nos períodos da manhã, tarde e noite. Com atividades pedagógicas, sociais, psicopedagógicas, recreativas, esportivas, atividades de reforço, aula de informática, música, espanhol e inglês em todas as modalidades de ensino. Atualmente, a escola atende cerca de 1.118 educandos. No cumprimento de sua missão, o Instituto orienta-se pela maneira de educar de forma integral, desenvolvendo pessoas capazes de atitudes transformadoras, tendo o Evangelho como instrumento eficaz para a formação de um mundo novo, mais justo, solidário e humano. Sua visão contempla uma escola de referência na educação de crianças e jovens por meio da qualidade de ensino e da formação dos valores cristãos e sociais. A espiritualidade, acolhida, espírito de família e fraternidade, trabalho, equipe e formação permanente. Instituto Canção Nova, formando homens novos para o mundo novo. Puxa vida, quero dar parabéns à equipe pela escolha do tema Instituto Canção Nova. Padre, é uma das áreas da Canção Nova que eu sou mais apaixonada nessa obra. Eu sou suspeito de falar. Sou suspeito porque eu estudei no Instituto Canção Nova. Espera aí, estudou. Eu estudei, eu entrei na Canção Nova e quando eu entrei na Canção Nova, o Instituto estava recém-inaugurado, tinha poucos meses. Eu sou da segunda turma da filosofia, então eu fiz filosofia no Instituto Canção Nova, estava falando para a Paula, não vou dizer o que eu disse para ela, só o segredo de bastidores. Mas imagina o padre Bruno, era o Brunão, sentando naquelas cadeirinhas pequenas de manhã, eram os seminaristas que estudavam ali e à tarde eram as crianças do primário. Ver o Instituto Canção Nova hoje, eu vou até além, ver o polo educacional, a faculdade Canção Nova, tudo que nós vivemos hoje é muito gratificante. É lindo demais. Eu lembro quando chegava o nosso lanchezinho, o suco de maracujá e a bolachinha salgada, água e sal, que era o nosso lanche, e ali nós dividimos com as crianças do Instituto Canção Nova, porque o Instituto hoje tem uma abrangência enorme. Lá nós temos os nossos seminaristas que fazem, os padres da Canção Nova, muitos passaram pelo Instituto Canção Nova. Sim. E viveram essa educação, né? A gente se emociona lá em casa, eu tenho um álbum de fotografia das obras da Canção Nova. Filipe, desde os nove anos, vive nos canteiros das obras. E a escola, ela foi pega, na hora, quando deram para a Canção Nova, incomodado, ela era do governo do Estado, na época, uma escola abandonada, na esquina da entrada da Canção Nova. E, gente, se vocês verem as imagens, eu vou colocar nas minhas redes sociais, as imagens como nós pegamos a escola. Sim, acabada. Ela era assim, ela era muito pequenininha, não é o que mostrou agora. O espaço, né? O espaço. Ela tinha, não cabia 30 alunos, hoje são 1.100 alunos, e tinha lixo para todo lado. Então, eu tenho uma foto que eu tirei, de cada sala que tinha, da área de lazer, que não tinha cobertura. Vamos compartilhar isso. É linda a história. E agora o Instituto Canção Nova, a gente vê. Eu acabei de ir lá, saí do Instituto, fui lá na semana do livro, lançar o livro Esperança Cadê Você para as crianças lá. E é uma realidade que a gente toca. Eu acabei de sair de lá. Essas crianças são muito bem cuidadas. Eu queria agradecer, em nome da Canção Nova, você que mantém, não só o sistema Canção Nova de comunicação no ar, mas obras sociais, como o Instituto Canção Nova. E dar parabéns para aquelas professoras. Gratificante o trabalho das nossas irmãs. Eu sou apaixonada com o trabalho da casa. A dedicação delas, porque elas são missionárias, estão ali atuando, evangelizando o sistema preventivo de Dom Bosco, porque não é apenas o ABC, também é o espiritual. É a adoração, é a Santa Missa, o trabalho corporativo que lá acontece. Dos colaboradores, das nossas missionárias, isso tudo é graças à sua ajuda. A sua doação, mês a mês, faz com que um sistema de comunicação aconteça, TV, rádio, internet, mas pessoas, concretamente falando, experimentem a graça de uma evangelização aqui, em Cachoeira Paulista. Mas não apenas de Cachoeira, porque nós sabemos que o Instituto Canção Nova pega todas as cidades vizinhas, pessoas de Cruzeiro, de Lorena, vêm estudar, formam filas anualmente. Isso é uma realidade. Hoje, na fundação, o que eu mais recebo são de pais e mães. Padre, consegue uma vaga para mim? Me ajuda e tal. Existe todo um sistema, uma burocracia, mas bendito seja Deus, pelo Instituto Canção Nova, que você faz parte. É, quando você para, a gente na rua, e pede a vaga do Instituto, se a gente não consegue, é essa realidade mesmo. Porque precisa aumentar o número de professores, precisaria aumentar o número de espaços. Tem todas as regras que o Instituto precisa cumprir como o MEC exige, o Ministério da Educação. É um trabalho muito sério. Parabéns para a Chileia e para toda a equipe do Corpo Canção Nova, ali do Instituto Canção Nova, os professores da faculdade, pelo belíssimo trabalho. Eu sou muito agradecida. Minhas três meninas estudam desde pequenininha lá. Pâmela, apaixonada pela leitura, escreve super bem, aprendeu lá no Instituto. E obrigada aos sócios, não é, Padre Bruno? Gratidão, gratidão. É a nossa missão aqui no Deus Proverá. Como nós falamos no programa passado, vamos estar em cada programação e estar colocando para você, escutamos o Pocho Médico Padre Pio, você já viu, hoje, Instituto Canção Nova. Assim você vai entendendo que muito mais do que uma doação, é um comprometimento. É se comprometer realmente com essa grande companhia de pesca. Não esqueça, é uma companhia de pesca que eu, Padre Bruno, Paula Guimarães, os meninos que estão aqui filmando, as nossas diretoras do programa e você, fazemos, cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte, fazendo essa obra acontecer e por isso que a gente fica encantado e também fica bravo quando ela não avança, bravo no sentido assim, triste às vezes, com o coração apertado quando a gente percebe que alguma coisa não está indo pela evangelização, não está com força, mas a gente vai junto. Então, obrigada a cada sugestão que você envia, a cada colaboração que você envia e eu queria agradecer, Padre Bruno, a todos que estão participando neste mês porque nós precisamos chegar ao 100%. Nós estamos caminhando, eu estou acreditando. Está acreditando, eu também estou junto. Você vai acompanhar a porcentagem de hoje. Fiquei muito feliz que hoje eu cheguei no departamento, ali na administração e eu disse, olha, eu quero esse valor, mas de novo aconteceu. Eu disse, eu estou na graça. Eu disse, o Eto, pede mais. Mas a gente acredita nos 100% e estamos aí numa reta final, mês de abril, mês do ressuscitado. Vamos juntos. Eu sei que você tem ajudado, eu sei que você tem feito, mas eu quero pedir, vamos fazer os nossos alvos a mais. Eu quero pedir, Paula, as casas de missão, vamos se movimentar as casas de missão, vamos fazer acontecer e acreditar que realmente Deus proverá. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Daqui a pouquinho a gente vai rezar o terço. Então, a gratidão a todos os sócios que já estão fazendo a sua colaboração. Algo bonito que aconteceu lá no Abraça São Paulo, que eu estava acompanhando um pouquinho, do evento que aconteceu lá e eu vi o Padre Fábio falando até de você que é sócio, que ajuda a Canção Nova, jamais acha que a Canção Nova só quer o seu dinheiro. Achei lindo ele falando isso. Por quê? Porque não é isso. A Canção Nova, ela é nossa. Foi assim que eu me senti quando eu estava por trás das câmeras, lá na minha casa, acompanhando, minha avó me ensinou. Olha que lindo, o Fred mandou para mim de São Paulo. No Abraça São Paulo desde o final de semana, tivemos 152 novos sócios, 115 pelo boleto bancário e 37 pelo débito automático. Puxa vida, um abraço, Fred. Sabe o que eu mais fiquei feliz, Paula? Que celebrar o canal 59.1, celebrar o Abraça São Paulo, não é apenas celebrar a capital de São Paulo, é celebrar o Brasil. Olha, eu fiquei mais de duas horas abraçando o povo e dando autógrafo dos livros, dos CD. Era assim, Padre, eu sou de Sergipe, Padre, eu sou da Paraíba, minha filha, eu vi os meus paraibando tudinho. Padre, eu sou de Minas Gerais, eu abracei o Brasil. então eu quero também pedir, estou convocando, vamos divulgar o canal 59.1, nós precisamos, nas redes sociais, no meio que você estiver, vamos falar do nosso canal 59.1 para a gente poder ajudar cada vez mais a evangelização a acontecer. É isso mesmo, então deu para entender, a Canção Nova é muito mais do que a nossa colaboração financeira, é o nosso comprometimento, a Canção Nova é nossa. Então vem aqui, participa dos nossos eventos, esteja com a gente, essa é a família Canção Nova. Seja muito bem-vindo, você que está acompanhando há poucos dias a nossa programação. Produção, será que eu posso beber essa água? Porque eu estou morta, é de sede, Padre Bruno. De verdade, estou doida para abrir essa água, não vou abrir não, vou mostrar para vocês que estão em casa. Essa água, não sei se vocês sabiam, tem muita gente chegando agora, Padre Bruno, vou contar. Claro, conta aí. Porque a Canção Nova, uma das graças que ela recebeu, foi que aqui perto da Chácara Santa Cruz, tem uma fazenda, que também é da Canção Nova, e descobriu que ali tinha uma fonte, chama Fonte São Bento. Deu todo um trabalho, eu lembro, burocrático para ir atrás. A água brotava naturalmente. Brotava, era uma água que pegava e impedia até o trânsito, assim, a gente passava ali pelo lado. Não tinha aquele viaduto, quem pegou há 15 anos atrás, a gente via como era ali. Então, brotava. Tinha água no chão. Aí o Ed falou, menino, faz análise dessa água aí. Esse olhar que eu não tenho. O olhar visionário. Eu tenho que ser sincera, não é o meu olhar. Ele olhou a água e falou, meu Deus, essa água está brotando, essa água é uma fonte. Então, conseguiu toda a liberação. Quando foram verificar, é uma água de qualidade, gente. Tem um pH aqui, olha, 7,87. É muito bom. Uma amiga minha, tem um filho no Rio de Janeiro, graças a Deus, foi curado do câncer. Ela falava, Paula, eu vim aqui na Canção Nova, Cachoeira Paulista, porque ele precisava beber água nesse pH. E ela levava fados para ele beber durante o ano inteiro que ele fazia quimioterapia. Coisa séria, sabe? Coisa verdadeira. Não estou inventando história, não. Aí pensam de ver isso. Você vê que coisa? A gente não imagina onde a água da Canção Nova vai. Eu queria divulgar o site, que é água.cancionova.com. É isso mesmo. Inclusive, você pode ir. Não conseguir no site, liga para o telefone, você pode ser distribuidor lá na sua cidade, mas de maneira especial, na região entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, vamos aqui, porque nós estamos no meio. Isso. E dá para a gente fazer, no meio que eu falo, na Dutra aqui, e estamos na metade entre São Paulo e Rio de Janeiro, você pode ser distribuidor da água mineral Canção Nova. Tá bom? Liga para nós. Obrigada, produção. Eu sou ruim de guardar nome, vocês já repararam aqui apresentando o programa, mas está anotadinho. É água.cancionova.com. Tá bom? Ou liga para cá, 123862600, e diga, eu quero ser um distribuidor da água Canção Nova. Isso tudo ajuda o projeto da Emi Almas. Demais. Cada iniciativa, cada meio de evangelização que você tem na sua casa, na sua repartição. Ó, está chegando aí, vamos chegar a final de ano. O que é que você pode fazer? Já liga agora, já vê os produtos que você quer no final do ano, dá para a sua empresa. A gente tem que movimentar. O que nós não podemos é ficar de braços cruzados. Tá bom? Última dica, posso dar? Claro. Não sei se o senhor tem no seu celular, mas talvez algumas pessoas em casa conheçam. Nós temos os nossos aplicativos. Sim. Não liga que a Apuliana tem um monte de brinquedinho aqui no meu celular. É um barato. Aí eu fico apagando. Ela vai e cria os joguinhos dela. Mas eu queria mostrar o da TV. Olha só, sem entrar o barulho vocês vão entender. Ó, ele é, esse aplicativo é um dos aplicativos que a Canção Nova tem e vai transmitindo, né? Vai mostrando o que está sendo transmitido. Tem uma abinha aqui do lado, padre, que tem a Colabore, ó. Quando entra, vai sumir um pouquinho, mas já vai aparecer, olha. A internet, vamos ver se está boa, está boa. Olha só, faça a sua doação. Dá para você usar um dos aplicativos, está bom? A internet está ruim, já apareceu ali. Então, você acesse, coloca lá no, para achar os aplicativos, Canção Nova. Tem rádio, tem liturgia, tem para música e lá dentro dá para você também ajudar a Canção Nova. ajuda demais. Vamos rezar, pá? Vamos rezar. Vamos, eu já peço que a gente coloque as nossas intenções. O senhor tem alguma intenção, padre? Eu gostaria de partilhar. toda a Síria, pedir a paz no mundo. Quero rezar pela paz, realmente. Quero pedir pelos nossos sócios evangelizadores, o projeto da Em Minhas Almas e quero colocar ao decorrer dos dias 17 até o dia 29, a Canção Nova estará junto com o nosso padre Jonas, o nosso pai fundador, em reunião, em assembleia. Assembleia. Os membros da comunidade estarão reunidos para quê? Para as diretrizes, para as normas, para o futuro da Canção Nova. Então, a gente vai estar reunido em oração e eu peço que você reze, porque nós aqui não apenas pedimos a sua ajuda, a sua contribuição, pedimos a sua unidade na oração. E o que a Canção Nova mais precisa nesse momento é de muita oração, sempre a obra de Deus precisa da nossa oração. Então, reze por nós, tá bom? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponço Pilácio, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nas contas maiores, nós vamos rezar assim, Mãe da Divina Providência, Providenciai. E nas pequenininhas, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Coloque também a sua intenção. Mãe da Divina Providência, Providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. proverá, sua misericórdia não faltará, mãe da divina providência, providenciai, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia Deus provê, Deus proverá Deus provê, Deus proverá Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Mãe da divina providência Providenciai Viu como é rapidinho? Nós estamos no último mistério Você ainda pode colocar a sua intenção Mãe da divina providência Providenciai Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Mãe da divina providência Providenciai Vim de Maria Chegou o momento Valenos agora e em todo tormento Mãe da providência Prestai-nos auxílio No sofrimento da terra e no exílio Mostrai que sois mãe de amor e de bondade Agora que é grande a necessidade Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da sempre Virgem Maria Virgem da providência Desça sobre vós A bênção do Deus que é todo poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém Padre Bruno, quero agradecer sua presença Queria indicar o meu novo livro Esperança Esperança, cadê você? Se você no final de semana acabou na loja Graças a Deus por um lado Graças a Deus o pessoal adquiriu Mas você pode ligar 1231-862600 Ou loja.cancionnova.com Adquiri o seu E tem o teu também Que eu vou trazer no próximo programa O Devocionário de São Bento Sete Mergulhos de Namã Tem muita coisa boa Tudo isso ajuda também A evangelização da Canção Nova e longe E ajuda o projeto da Em Almas Deus abençoe Padre, até o próximo programa Se Deus quiser Tamo junto, gente Tchau Toda quarta antes da missa E toda quinta uma da tarde Tchau Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Tchau Tchau Tchau